Eu vou ver se ele tá aqui embaixo, porque é o último... Gente! Gente do céu! Meu Deus, Jean! Meu Deus! Gente, o Rian tá deitado aqui até o roninho. Deu ruim. Gente, o que é isso? Irmão, irmão. Gente, tô gravando aqui. Porque eu chego a estar ofegante. Porque vocês não tão entendendo. Eu vim aqui chamar o Rian porque, tipo assim, diversas vezes. Eu acordo no meio da noite e venho chamar ele pra ver se ele quer dormir comigo. Ou venho aqui e durmo com ele. Enfim, tipo, eu quero assistir filme. Alguma coisa assim. Não é importante. Não é o principal. Eu sei que eu cheguei aqui agora no quarto do Rian. E olha isso aqui, gente. O travesseiro dele tá todo sujo. Gente, vocês sabem que... Gente, olha isso aqui. Tudo sujo, gente. Eu acho que ele tá machucado. Não sei. Porque... Gente, eu tô nervosa que eu me engasguei. Eu só vi ali também. Eu não vi o banheiro. Eu queria ver se tem alguma coisa. Alguma coisa estranha. Não tem nada. Aí eu chamei até. Eu falei, Rian, Rian. E ninguém respondeu, gente. Gente, eu não sei o que tá acontecendo de verdade. Eu vou ver se ele tá no cinema, né? Porque às vezes... Não sei, gente. Não sei. Deixa eu acender a luz aqui. Não, não tá aqui, não. É pior que eu não tenho... Não tem nada fora do lugar, entendeu, gente? Deixa eu ver aqui. Eu sempre olho essa janela. Eu não sei. Às vezes eu fico com medo. Mas, enfim, tá muito estranho. Porque eu acho que aconteceu alguma coisa com ele. Porque eu olho como tá o travesseiro. Olha isso aqui, gente. Eu vou ver. Eu já sei. Eu tenho uma ideia. Eu vou no quarto dos meus pais. Porque eles aconteceram alguma coisa com ele. Ele tá dormindo com os meus pais, né? Não sei. Eu vou ver aqui. Só tá meu pai e minha mãe. Ué, gente. Cadê ele, então? Cadê o Rion? Eu vou ver aqui no meu quarto. Vai que ele veio pra cá depois. Não sei, né? Não. Meu banheiro. Gente, eu sei que ele não tá aqui. Mas eu tô vendo por via das dúvidas. Porque eu não sei onde ele vai sentar. Não sei o que aconteceu. Eu vou ver se ele tá aqui. Eu acho que é o último. Gente. Gente do céu. Meu Deus, Rion. Meu Deus. Gente, o Rion tá deitado aqui. Até o ruim. Deu um ruim. Olha isso aqui. Gente, o que que é isso? Irmão. 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 Acorda. Irmão. 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 Acorda. Acorda, Rion. Irmão. Gente. Meu Deus. Olha isso daqui. Tem mais aqui. De onde é que tá vindo esse sangue, gente? Pelo amor de Deus. De onde é que tá vindo isso? O que que tá acontecendo com ele? Irmãozinho. Irmãozinho da irmã. Neném. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, Rion? Por que que você tá deitado no chão, Rion? Gente, ele não tá. Não tá ouvindo. Irmão. Irmão. Rion. Eu vou chamar meus pais. Deve estar acontecendo alguma coisa com ele. Não sei. Deve estar doente. Não sei. Eu não sei o que que tá acontecendo. Alguém pode ter feito alguma coisa. Mas será que tem alguém aqui? Gente, será que alguém invadiu aqui a casa? Tem alguém aqui, Zion? Eu vou ver lá fora. Pra ver se eu vejo alguma coisa, né? Ai, meu Deus do céu. Vai logo. Não tem ninguém. O pior é que não tem ninguém. E agora? E agora? Ele não responde, gente. Eu juro. Olha isso aqui. Eu vou tentar chamar ele de novo. Irmãozinho. Irmão. 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 Acorda, Rion. Vou chamar meus pais. Vou falar que eu tentei de todos os jeitos acordar ele. E ele não acordou. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu não sei o que tá acontecendo com o Rion. Gente. Pai, acorda minha mãe aí. Rápido. Tá acontecendo alguma coisa com o Rion. Como assim? Você sabe que às vezes de noite eu sempre quero... Pai, tô passando mal. Eu tô conseguindo falar. Por que? Pai, tô passando mal. Não tô conseguindo falar. Por quê? Não tô conseguindo respirar direito, pai. Fala, mãe. Fala logo. Pai, o Rion tá lá deitado no chão. Acho que ele tá desmaiado. Por quê? Como assim? Tá cheio de sangue. Sangue no quarto. Como assim? Pai, é isso, pai. Pai, ele tá desmaiado, pai. A música desmaiada não. Pai, eu tô conseguindo nem falar. Eu desci, ele tava jogado lá no chão. Que chão? Eu tentei acordar, ele não consegui. Júlia, vamos lá, vamos lá, vamos lá. No quarto dele, o travesseiro tá todo sujo, pai. Ele tá onde? Ele tá no chão ali, pai. Vamos? Pai, não. Liga pra ambulância. Que o quê? É, ele tem que ligar pra quem? Liga. Essa lua, o que que liga, pai? Aonde ele tá? Tá aqui no chão do lavabo. Vem, irmão. Cadê ele? Gente, cadê ele, pai? Cuidado, cuidado. Deu mais aqui, ó. Cadê o Rian? Cadê ele, Rian? Não sei, pai. Ele tava dentro, tava aqui no chão, pai. É, então ele não tava aí. Ele deve ter ido pro quarto dele. Rian! Pai, ele deve ter ido pro quarto dele, pai. Meu Deus do céu. Tá aí na cozinha? Cadê o Rian? Rian, ele tava aí? Pai, eu não falei pra dizer que ele tá aqui no chão. A porta ali tá aberta. Ai, você tá cantado ali? Ele me derrubou, ele tá acordado. Não, tá dormindo ainda. Tu não falou que ele tava desmaiado, Rani? Eu tava. Pai, por Deus, eu cutuquei, eu balancei, eu fiz assim no rosto dele. Ele não acordava por nada. Chamei ele. Eu cheguei até a achar que alguém tinha invadido aqui em casa, entendeu, pai? Como assim? Eu acho que pode ter alguém aqui dentro. Acordou? Cadê o que ele tá saindo da luz? Rian? O que houve? O que houve, Rian? Rian, o que houve? O Rani falou que tava deitado ali no chão, com sangue. Cadê? Cadê? Bota o rostinho pra cima. Rian, o que houve? Você não sabe o que tá acontecendo? Você não sabe o que eu acho? O que é acontecendo, Rian? Fala. O que? Sabe o que eu acho que deve estar acontecendo? Eu tinha essa... O que tá acontecendo, Rian? O nariz dele tá vermelho. Rian, o que aconteceu? Fala, Rian. O que é que o nariz tá vermelho? Eu não sei. Eu tava na cama dormindo e o meu nariz começou a sombrar. Você tava coçando o nariz? Porque às vezes estoura vazio, você ficar coçando o nariz. Isso que aconteceu. Aconteceu comigo uma vez. Você lembra? Tava coçando o nariz e isso não contava. Acontece, mas também se não for isso, eu deixo a minha infância um vazio romper o meu. Sim. Então eu sempre sangravo, apontava esse tempo meio chugoso, meio que inferno. Eu tava dozendo. Mas no chão, Rian. Por quê? No chão? Por quê, filho? É, é porque... Não sei. Tipo, eu tava... Quando eu a convidasse, eu ia ir alimento. Ia o quê? Ficar lavando? Mas até o travesseiro tá tudo sujo. Parece que agora tá bom. É porque... Mas por que você veio pra baixo? Vem, manda ele levantar. Levanta a cabeça aí. Pega uma água, cara. O Rory, pega uma água. Pra não sujar o quarto, irmão. Você acha que isso é preocupação de sujar quarto, pai? Tá bem vermelho. E por que tu desceu, Rian? É pra não sujar meu quarto. Aí vai lá pro lavar. Sujou. Mas por que você me chamou, ou eu sujo? Sujou muito lá, Rai? Eu sou sujo na noite. Porque eu pensei que não precisava. Eu fiquei só com o gilho ia estancar o sangue. Mas aí você ia dormir aqui? Então, de cabeça pra baixo assim, eu acho que é pior. É, tem que ficar pra cima. Botar um gelinho. Cadê o gelinho? Não, gelo não. Gelo molhado. Porque ele tá com irritação. Então pode piorar, entendeu? Toda vez eu me falo assim, é um gelinho. Tem que deitar a cabeça pra cima. Deixar a cabeça assim, ó. Hoje você... Deixa ele dormir com a gente lá no quarto. Vamos lá. Vamos lá no quarto. Você dorme com a gente hoje no quarto, tá bom? Tá. Muito gelado de tudo. Muito gelado, né? Quando eu dormo no quarto dele, eu passo mal de frio. E ele dorme com o quarto no ar. No máximo, o quarto dele... O ar dele é o melhor que tem aqui de casa. O meu quarto não gelo igual ao quarto dele. E ele dorme de frente pro ar, pegando todo o vento. Aí recepa o nariz, porque ar-condicionado recepa. E eles sangram. Mas parou, parou, né, filho? Tá sangrando ainda? Deixa eu ver. Aí, parou, mas você viu quando saiu já? Sim, mas é assim. Quando você rompiu o vaso também. Saía muito, depois parava. E ele, em vez de acordar alguém, chamar alguém... Mas hoje, deixa ele vir aqui com a gente. Sim, vamos lá no nosso quarto. Vamos, filho. O quarto dele tá todo sujo, pai. Também tem que ir. Amanhã, amanhã, se ele tá limpa, filho. Tem que deixar frio hoje com a gente, né? Vamos melhor. Vamos lá, vamos lá pro nosso quarto. Vamos, filho. Mas tá ardendo, tá acontecendo alguma coisa? Arde, né, Lohane? Arde muito até. Mas se continuar assim, amor, a gente leva ele pra uma consulta pra ver se o vasinho rompeu. Mas eu acho que pra isso não, né? Porque a gente levou a Lohane já. A gente levou até o Rian já. É, vamos ver. Daqui a pouco ele vai acordar já, né? Não pode, porque ele estourou recente. Não pode fazer isso nesse jeito. Ah, é, sim. Pegar uma bola. Lembra a bola? A mim estourou jogando na quadra. Sim. Lembra quando ele tomou uma bolada? Há pouco tempo, o Rian também. Acho que foi isso que deixou meio frágil, né? Não é pra você fazer educação física amanhã, senão vai sangrar mais em mim. Tá ouvindo, filho? Então vamos lá deitar, vamos. Vem. Vem, filho. Ainda bem que foi isso, porque a gente ficou... Não, nem quero ver. Eu, hein. Amanhã eu vejo. Vamos dormir. Vamos, pra quanto foi de sangue, né? É, mas ele tá bem, amor. Ele tá bem. Dorme com a cabeça, Rian. Dorme com a cabeça assim, virada pra cima, entendeu? Que aí... Tá bom? Aqui, amor. Aproveita só o kit que eu comprei pra você. Tá bom. Bota a mão no quarto. Ai, meu Deus. Vai dormir com a gente, né? E agora dorme com a gente, né, amor? Vai dormir assim, igual. Tchau. Legenda Adriana Zanotto